Minutos antes do jogo, os atletas subiam, não escondendo o seu nervosismo, para o relevado. Nesta altura, tudo era possível, mas 99% daqueles que acompanham o futebol, acreditavam que o Futebol Clube do Porto iria vencer a eliminatória. O vento o superava muito forte, e na escolha de campo, o Futebol Clube do Porto iria perder essa mesma vantagem no primeiro tempo, iria jogar contra o vento. Apesar disso, seria exatamente nesse primeiro tempo, em 30 minutos de ouro, que a equipa azul-branca iria conseguir a vantagem de 3 golos. Aqui, Gomes e J. King, na escolha de campo e bola. O Sr. Albert Thomas, da Holanda, o árbitro da partida, que fez uma excelente arbitragem, e o início do jogo. Logo no primeiro minuto, e um decorrido dos 26 segundos, e na sequência deste lance, aqui o Sr. Albert Thomas a marcar um livre, e na sequência desta movimentação por parte de Eurico, Kim também, que fez uma excelente partida, vai haver a primeira intervenção de Cunnington. Reparem, o número 4 que jogou, em Rexham com o número 3. Extremamente duro, mesmo violento este jogador, e Albert Thomas a mostrar-lhe o cartão amarelo. O juiz holandês demonstrava que queria ficar com os cordelinhos do jogo na mão. Outro homem também, que dava nas vistas, era futra do lado esquerdo. Um autêntico espetáculo. Primeiro falhanço do Futebol Clube do Porto, João Pinto. Foram muitas as oportunidades de gol desperdiçadas. O meio campo de Artur Jorge, criava oportunidades sobre oportunidades. Era o momento áureo da turma das antas. Jaime Magalhães, vai ter aqui um excelente lançamento para o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Vermelhinho, deixando os adversários para trás, e Gomes a fazer o primeiro golo. Vamos rever o lance de outro ângulo. Uma excelente abertura, vermelhinho bem, aguentando os adversários, e depois Gomes a tocar para o fundo da baliza de Stuart Parker. O mais difícil estava feito, pensava a maior parte. Mas o Porto continuava a jogar e bem. Fute a dar espetáculo do lado esquerdo, e Jaime Magalhães a fazer este belo golo. Com 2-0, o Porto continuava a carregar. Estava encontrado, diriam todos então, o vencedor do jogo de eliminatória, na altura em que Stuart Parker comete esta grande penalidade sobrefutre. Gomes, encarregado de a marcar, fazia o 3-0. Mas o golpe de teatro estava para chegar. Nos minutos finais, dois golos. Jake King, o seu autor. Aqui a cruzamento de Kevin Rogers, e aqui também, lance de bola parada neste canto, falhanço de barota, e Jake King a fazer o segundo golo, mesmo sobre o apito do Sr. Thomas para o intervalo. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto voltou a atacar, voltou a pressionar e a marcar. Jaime Magalhães, parafutre, pé esquerdo de fora da área, era o 4-2. Então havia apenas que segurar o resultado, e segurar também o ímpeto dos companheiros, como Gomes faz aqui, puxando-os para dentro do relevado, para evitar sanções e não perder tempo. O Porto viria ainda a desperdiçar, mas esta soberba oportunidade, Fute, isola-se, Parker, aos seus pés, a negar aquilo que seria o quinto golo dos portistas. Depois, iniciativa de Inácio pelo flanco esquerdo, a dar de bandeja a Jaime Magalhães, que desperdiça uma vez mais, permitindo a intervenção de Parker. E, finalmente, nos minutos finais, o golpe de teatro. Gregory faz o cresumento, e Horn bate Borota pela terceira vez. O Rexham tinha a eliminatória na mão. Os homens do Porto já tinham perdido também o ânimo final, e Borota aqui, ainda a salvar, daquilo que poderia ser, o golo do empate. No último minuto da partida, Walsh, que havia entrado, teria aqui ainda a sua última chance. Na cabina do Futebol Clube do Porto, Artur Jorge era a imagem do desânimo, mas há explicações? Claro que há explicações, e há milagres em futebol também. Penso que o que aconteceu esta noite aqui foi, de facto, um milagre. Eu creio que os ingleses não sabem ainda hoje como conseguiram passar esta eliminatória. Como deve ficar por lá, estou profundamente desapontado com tudo o que aconteceu, mas penso que há que seguir em frente. Há que seguir em frente. Infelizmente, enfim, não vamos continuar nesta tança, e vamos tentar ganhar o campeonato. Vamos começar a tentar ganhar o campeonato no próximo domingo. Falou-se que se falharam muitos golos, nós pelo menos contávamos, nada mais, nada menos, do que cinco oportunidades de gol feito. Penso que sim, penso que sim, que se falharam muitos golos, mas como penso que é o nosso hábito aqui, as culpas têm que ser repartidas por toda a gente. Creio que perdemos todos, e quando ganhamos todos, ganhamos todos também. Não interessa agora entrar, arranjar batos expiatórios, a culpa no fundo é de todos. Creio que houve falhas, naturalmente, mas houve fundamentalmente muita pouca sorte esta noite. Penso que o Porto dominou o jogo completamente, teve o jogo, de facto, à sua mercê, e houve aspectos que, de facto, nós estiveram perfeitos. Os leis, desculpe, os lanços de bola pararam, por exemplo, três golos de lanço de bola pararam. Pois houve, houve, de facto, falhas, mas, como lhe disse há pouco, não vamos agora importar falhas a ninguém, penso que estivemos, perdemos todos, como outras vezes ganhámos todos também, e há que partir para a frente, há que sermos positivos, encararmos, enfim, este ano, não passagem à orientação seguinte, com uma grande tristeza, mas com realismo, e, portanto, peço que o futebol é isto mesmo, o futebol é ganhar hoje, é perder amanhã, e vamos tentar, naturalmente, retificar aquilo que esteve menos bem, e, enfim, esperar que possamos ter um bocadinho mais de sorte.